Próximo das 19h desta, segunda-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater este incêndio no bairro Fraron, em Pato Branco. O foco de incêndio teria iniciado no veículo estacionado na garagem da residência e logo tomou conta, ficando totalmente em meias chamas. Graças à ação rápida do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado, não deixando atingir a residência.